Vocês sabem o que são plantas companheiras? Então, plantas companheiras são aquelas que quando estão cultivadas juntas ou muito próximas, elas se ajudam e beneficiam umas às outras. Então, uma ajuda a outra a ter um pouco mais de água, ou a ter um pouco mais de nutriente, ou a crescer mais saudável. Então, essas plantas, quando elas são cultivadas juntas, podem ser duas, podem ser três, podem ser quatro. Elas, quando são cultivadas juntas, elas têm uma vantagem nos seus cultivos. Elas dão maior produtividade naquela área plantada. Elas diversificam o ambiente, porque elas são diferentes. Então, elas crescem, se desenvolvem em tempos diferentes, fazendo com que a gente consiga ter o tempo todo o cultivo de plantas e o acesso aos alimentos. Além disso, quando elas retiram os nutrientes do solo, elas não retiram todos de uma vez ao mesmo tempo, porque elas têm necessidades diferentes. Então, enquanto uma tira mais nitrogênio, outra pega mais fósforo. Então, elas não destroem todos os nutrientes do solo de uma vez. Elas não retiram todos os nutrientes do solo de uma vez. A mesma coisa com a água. Então, as plantas companheiras, elas contribuem para que a água fique sempre preservada no solo, ela não seja retirada o tempo todo. Mas precisa ter atenção no cultivo dessas plantas companheiras. Então, aqui vão algumas dicas. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A primeira de todas é que, naquele mesmo espaço do canteiro ou na mesma área, as plantas que a gente escolher têm que ter, no mínimo, cores diferentes, aromas diferentes. Então, vai fazer com que os insetos, alguns insetos que atacam mais aquele cultivo, fiquem um pouco confusos e não consigam saber exatamente em que plantio é aquele, que tipo de planta é aquela, que tipo de aroma é aquele e acabem indo embora. Então, elas acabam sendo protegidas pela variedade de suas cores e de seus aromas. Uma outra dica importante é que é bom colocar plantas que tenham ciclos diferentes para que elas não entrem em competição entre si. Quando uma vai crescendo, a outra ainda está germinando, a outra já está no ponto da colheita. Então, elas precisam de tempos de ciclos de vida diferentes. Então, por exemplo, a gente pode plantar uma beterraba, um rabanete e uma rúcula, que tem tempos diferentes de ciclo. Uma outra dica super interessante é escolher plantas que suas raízes não sejam raízes que atrapalhem umas às outras de crescer. Então, se escolhe uma planta que a raiz é um pouco mais comprida, mais profunda, não bota junto com uma planta que a raiz é mais espalhada, alcança as longas distâncias. E, por último, pensar em plantas que sejam aromáticas cultivadas com outras que não sejam, porque aquele aroma acaba expelindo, expulsando os insetos da área, protegendo a outra planta que não tem nenhum aroma. Então, é muito comum a gente tentar incluir num canteiro de plantas companheiras espécies como alecrim, coentro, arruda, que acaba expulsando os insetos, porque são muito, muito aromáticas. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas. E, a partir de agora, podem utilizar o cultivo de plantas companheiras para melhorar a qualidade do solo e a produtividade da área de vocês.